Como pegar o seu link de afiliado na Baigoods? Eu sei que parece muito simples, mas porém muitas pessoas se perdem aqui na hora de pegar esse link de afiliado, tá? Acabo ficando com receio de qual link correto que deve ser pego pra ganhar sua comissão em dólar. Então é nesse vídeo de hoje que eu vou te mostrar o passo a passo como que você vai pegar o seu link de afiliado correto pra você divulgar na Baigoods, né? Divulgar os produtos da Baigoods e ganhar a sua comissão garantida. Então vamos pra tela do contador. Bom, já estou aqui agora no site da Baigoods, a plataforma de afiliados americana, né? Então o que eu tenho que fazer pra pegar o meu link de afiliado, Jonathan? Onde é que eu pego esse link aí pra me divulgar e ganhar minhas comissões? Bom, aqui você pode ver esses morrinhos aqui, esses gráficos aqui e as visitas que eu tive nos links de afiliado, tá? Então teve seis visitas e nenhuma venda. Isso aqui não é venda, tá? Então aqui eu parei um pouco de divulgar aqui porque eu tô focando em outras plataformas. Então o que que acontece aqui? Baigoods, você vai vir aqui campanhas. E aqui campanhas aqui, ó, ele vai te mostrar aqui as categorias do produto que você pode promover e aqui ele vai te mostrar os produtos também que você já é afiliado ou então pode promover. Então você pode escolher a categoria aqui e simples, tá? Você vai ver, ah, eu quero digitar o produto ou então o home. Então pode pegar qualquer categoria aqui pra você se afiliar o produto. Bom, o que que acontece aqui? Quando você não é um afiliado ainda dessa plataforma aqui, você não vai conseguir o link de afiliado, correto? Então você vai vir aqui em Applate, tô promovido, tá? Meu inglês é horrível, nem sei se eu falo em inglês, não falo em coreana aqui, sei lá qual é o idioma que eu falei agora. Então você vai apertar aqui, ó, para promover esse produto aqui, é nesse botão aqui, tá? Então você vai clicar aqui, ó, e ele vai mandar o pedido lá pro produtor pra ver se você pode promover o produto. Talvez ele te aceite na hora ou talvez ele demore um tempo pra te aceitar. E quando você pede a afiliação, ele volta aqui pra página inicial aqui da Baigoods. Mas é muito simples, tá? Aí você volta aqui de novo e procura o produto lá que você pediu a afiliação, tá vendo? Aqui, ó, pendente, aprovação, então tá pendente e o produtor ainda vai ver se te aceita ou não pra você conseguir vender esse produto aqui. Aqui é a comissão, 93 dólares você ganha, aqui você ganha 85 dólares se você promover esse produto aqui. Bom, eu vou dar isso aqui como exemplo, ó, e aqui você pode ver, ó, manage account, você vai clicar aqui e aqui, ó, view recursos. Eu vou te mostrar aqui essas duas pastas aqui, essas duas páginas aqui que são importantes. Bom, essa aqui, ó, view recursos, é essa página aqui que vai abrir aqui agora, ó, que são os recursos do produto que você vai promover. Aqui tem todas as informações, tem aqui o que pode, o que não pode fazer com esse produto aqui, se pode anunciar no UADS. Então tem tudo aqui, essas informações aqui dentro da página aqui de afiliado, tá? Então é bom você sempre dar uma olhada aqui, porque lá pra fora, aqui na Baigoods Clickbank, os produtores desse produto aqui são bem rigorosos, daí se você refrigir uma regra, eles cortam a sua afiliação na hora sem choro e também não te aceito mais, tá? Então, agora aqui, ó, aí você clica aqui, manage account, vai abrir essa página aqui, aqui vai ter um relatório de cliques no seu link, aqui vai ter tudo que você precisa aqui, comissões e vários recursos que você precisa. Mas, Jonathan, a Honda é que eu pego esse bendito link de afiliado aqui na Baigoods? Bom, é só você vir aqui, ó, e aqui tem o seu link de afiliado, ó, tem um link aqui e tem outro link aqui, ó. Então, aquele te dá aqui um exemplo também de como você pode fazer o rastreamento, né, o traqueamento do seu link, é só você ler aqui certinho e traduzir, ó, se eu botar em traduzir aqui, ele vai traduzir pra mim aqui no Chrome, tá? Mas eu não vou traduzir agora. Aí tem aqui, VSL, tem aqui TSL, então são duas páginas diferentes, tá? Se você for clicar aqui, essa aqui vai ter um vídeo de venda e essa aqui vai ter um texto, como você pode ver o texto e vídeo. Então, se você estiver fazendo um vídeo review, por exemplo, você pega esse link de afiliado aqui, ó, que é uma página de texto, ó. Eu vou clicar aqui e aqui, vou clicar aqui pra você ver também, ó. Então, tem a VSL, que é página em vídeo e tem a TSL, que é página em texto. Então, se for um vídeo review, você sempre coloca a página de texto que daí já tem um botão aqui de comprar os kits que você quer promover, certo? Então, esse aqui, esses dois, tá? É um tanto faz aqui, é o seu link de afiliado que você vai ganhar a comissão dentro da plataforma da Bywood, beleza? Então, agora, um outro exemplo aqui, ó, é um link aqui que vai direto pro vídeo, ó, não tem nada pra clicar aqui nem pra comprar. Então, o que acontece? Essa página de venda aqui é bom você divulgar pra quando for um meio de funil, então, o topo de funil, que a pessoa não conhece o produto, daí tem que ver o vídeo pra esquentar essa pessoa, pra depois ela comprar. Mas, vídeo review e também campanhas de fundo de funil no Google ADS é essa aqui, ó, essa página que você tem que utilizar. Então, são esses links aqui que vai fazer você ganhar a sua comissão dentro da plataforma da Bywood. Olha, desse jeito que você pega o seu link de afiliado e ganha suas comissões. Mais um aviso importante, aqui na descrição e também nos primeiros comentários fixados, vai ter um link de um treinamento gratuito. Se você quiser fazer parte, você vai receber uma série de vídeo-aulas gratuitas, onde você vai aprender a vender no Google ADS, utilizando essas plataformas americanas aqui pra ganhar em dólar, beleza? Então, é totalmente gratuito, é só colocar o seu e-mail e você vai receber as suas aulas. Então, vou ficando por aqui, um grande abraço pra você e fica com Deus!